Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos a Hearts of Iron 4 jogando com a União Soviética rumo a Third Home No último episódio nós espalhamos aqui nossa rebelião né, a rebelião tá espalhada aí na União Soviética Tá espalhada assim maravilhosamente bem, mas tá espalhada, é o que tem pra hoje, então a gente vai ter que sobreviver com isso aqui E depois galera, agora neste episódio eu quero mostrar pra vocês um truque que eu espero que funcione Justamente pra gente virar Third Home aqui mais rápido, a primeira coisa que nós vamos fazer é declarar essa guerra aqui Declarar essa guerra aqui, perfeito, declarado com sucesso, os caras já estão tentando me empurrar ali né E eles estão conseguindo e agora as armas, a Segunda Guerra Civil Soviética, inclusive eu cliquei sem querer Porque eu não queria ter clicado e é isso galera, tá vendo? Então o que que acontece né, agora eu sou esse lado né, tô em guerra com a União Soviética E a União Soviética está em guerra contra a Romênia e Turquia Legal né galera, legal, por que que eu tenho isso aqui, what the fuck What the fuck, tem isso aqui Tá bom, deixa eu organizar meu exército que eu já volto com vocês Ok galera, coloquei o máximo em reforço aqui, o mínimo em guarnições Agora de fato a gente tem que reforçar o máximo possível aqui as nossas unidades Além disso eu dei deployment nas unidades que nós estamos criando aqui 38 unidades já estão criadas aqui prontas pra avançar Eu coloquei esse avanço aqui pra ser bem rápido né, esses caras aqui estão sem generais por enquanto E esses caras aqui vão avançar do outro lado, inclusive deixa eu colocar eles como agressivos aqui tranquilo A mesma coisa pra esses caras aqui que eu acabei não colocando como agressivos aqui galera Nós temos que avançar o mais rápido possível Lembrando galera né, lembrando E a União Soviética também tá em guerra com a Romênia e a Turquia né Vamos ver como é que isso aqui vai ser Felizmente eu tô do lado dos caras e eu sou a Great Power Yes, let's go galera, vamos soltar aqui e vamos ver o que que acontece O que que vocês estão fazendo mesmo? Eu nem lembro que eles vão fazer, mas faz alguma coisa aí que é mais Nenhum adventu de fascista, legal Agora não tem muito que a gente possa pegar aqui né, além de descer aqui O que que isso aqui vai dar? Duas fábricas militares, eu gosto Sabotagem, meio mé Isso aqui, o Reich alemão, vai ganhar a irmandade, etc Apoio dos isolados E opinião do governo, etc Tá, é bom Vem seja, renda ao menos 30% Mas as divisões com forças voluntárias mais um Será que a gente pede auxílio pros caras? E depois bate na cabeça deles? Vou deixar o chat decidir O que que vocês acham chat? Ok galera, a galera tá falando pra eu pegar Urgentemente, tá? A galera tá falando pra eu pegar Então, let's go Pedido de auxílio, requer as Requer as mãos fazem Ganha irmandade nacional que garante Limite de tensão de empréstimo De arrendamento Mais aquilo ali e tal, não sei o que 730 dias nessa coisa aí né Então, vamos lá Vamos pegar Let's go Pegou Deixa a galera agora se posicionar Além disso, galera Eu tenho um pequeno problema Um grande problema aqui né Esses lugares aqui, eles não me pertencem Tá vendo? Então, eu realmente tenho que avançar Nesse lugar aqui ó Pra gente liberar né Justamente o nosso A nossa entrega de suprimento aqui Isso aqui é bem importante Então a galera se juntando aqui A causa né Eu gosto disso Vamos pegar todo mundo aqui Que se juntou Deixa eu criar outra divisão talvez Talvez se unam aqui Podem vir pra cá na verdade Veio muito né Metade de vocês então Venham pra cá Pronto Legal 24 divisões aqui 17 ali tá ótimo né Vocês são os montanhas Estão subindo Legal ok Só vai Depois a gente reúne ali No front principal Contra a União Soviética Esse lugar aqui Vai ser o mais complicado Talvez vai requerer Um monte de Microgerenciamento Aqui né galera Além disso Lembrando que A União Soviética Tá nessas frontes aqui Contra Contra uma galera Inclusive teve Algumas unidades minhas Que surgiram ali do nada né Interessante isso Uh A União Soviética Quase capitulou Nessa brincadeira Bem interessante Bem interessante Mas ok Deixa aí acontecendo Pedido de auxílio Aconteceu aqui Vamos continuar aqui agora Talvez com investimentos Aristocráticos Pra gente ganhar um pouquinho aqui De fábricas né Lembrando Tá Isso aqui vai ter que ficar por último Vamos Arrumar aqui As coisas que a gente tá pegando E além disso galera Nós estamos fabricando O máximo de armamento Aqui que nós vamos precisar né Porque equipamento de infantaria Vai ser um problema pra gente Mas sim Insanamente Opa Voluntários Pediu de enviar voluntários Envia aí cara Entra Só vem Chega aí com esses voluntários Faz o que você quiser Let's go Opa Rebelião União Soviética Sofre danos E vai ser reduzido Legal né Legal União Soviética Não tá aguentando a pressão Ah eu tô com algumas unidades aqui Mas ela Essa aqui tá morta né Essa aqui não tem muito o que fazer Oh crap Deixa eu ver onde tá essa cavalaria Aqui Essa cavalaria já está aqui Legal Ela tem o que fazer Então se reúna aqui Talvez Isso Se reúna aqui E só vai Let's go A gente tá avançando aqui Tentando avançar rápido Nesse lugar Deixa eu ver como é que estão vocês aqui Cara What the fuck Não faça isso Vem pra cá Vem pra cá Esse cara tá descendo também Sobe pra cá assim Pra cortar esses caras Vocês não estão fazendo nada Ataca aqui pra Tirar esses caras daqui Esses caras estão andando Pra lá e pra cá Você que tá indo lá Do outro lado do universo Avança nesse lugar aqui Vai lá pra cá Talvez Vamos começar a pegar Alguns pontos de interesse aqui Let's go Vamos avançar até Moscou Vamos avançar pra Moscou Cinco divisões que a Itália mandou Acabou de chegar Legal Esse cara aqui adoeceu Que pena Quatro divisões do Heike Alemão chegou Legal Bom que eles Provavelmente vêm com equipamento Tomara que venha O negócio tá feio Uou Ataque a forte 10% Uau Pusse promoção Menos 25 Hostei desse cara O problema É o ganho de experiência É um cara bem decente Bem decente Vem pra cá Let's go Só vem Perde uma infantaria melhorada Galera Maravilhindo né Poderia ir com esse aqui Poderia Mas vamos melhorar esses aqui De trás primeiro Aqui Uou Tem muito exército aqui pronto Pra ser pego né Vamos baixar esses caras Não sei Não me interessa muito Esse cara aqui Bom O que a gente vai fazer Vamos Clicar aqui Talvez galera Um front grande né Front grande Só que vamos pegar esse cara Ali esse cara E nós jogamos pra cá Tá bom Legal né Pronto Assim tá ótimo Seja bem-vindo Luiz Obrigado pelo fórum Meu querido Tamo junto Uou galera Acho que foi Acho que foi Acho que foi Governo provisório Legal Equipamentozinho aqui Na nossa mão Hora de seguir em frente E o governo russo provisório Tá instalado Governo russo provisório Tá instalado galera E a gente ainda tem um exército aqui Brincando Muito bom galera Muito bom Essa aqui é a estratégia suprema Pra se instalar o governo russo provisório Tá aí Tá Muito bom né galera Quem curtiu levanta o dedo hein E galera Já que eu mostrei aqui A estratégia suprema Pra vocês né Eu vou encerrar Esse episódio Teve muito micro gerenciamento Aqui Muita coisa acontecendo Galera toda voltando Pra casa agora Eu vou encerrar Esse episódio E no próximo episódio A gente vai continuar Com a nossa campanha Aqui né Tentando Justamente Lidar com o Heike alemão Tá bom Mais pra vocês Aquele abraço do ar E até mais Tchau 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 Tchau